Hoje eu vou compartilhar em detalhes o desenvolvimento de um projeto de hardware para que você possa se inspirar e desenvolver os seus projetos também. Esse projeto aqui foi um projeto desenvolvido em comemoração aos 10 anos da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso, eles são muito parceiros no desenvolvimento de conteúdo aqui no canal e estão comigo em diversos projetos. Na verdade, eu conheci a PCBWay fazem 4 anos, no aniversário de 6 anos da PCBWay. Quando eu fiz o meu primeiro lote de desenvolvimento com a PCBWay, eu ganhei esse badge aqui, olha só que bonitão. E na época que eu ganhei esse badge, eu não tinha ainda muitas habilidades de desenvolvimento de placas de circuito impresso, eu estava começando a desenvolver meus primeiros hardwares e eu lembro de ser um marco muito incrível, assim, ver um hardware com tantos detalhes, com tantos acabamentos e querer saber como cada uma dessas coisinhas aqui funcionavam e como que elas foram inseridas em um projeto de placa de circuito impresso. Aí corta para 4 anos depois, o badge vencedor do concurso de aniversário da PCBWay foi justamente o meu design. Eu estou muito feliz com essa conquista e eu também estou muito feliz de que a gente desenvolveu tudo isso aqui em conjunto, porque esse badge aqui, ele foi desenvolvido em live. Então vocês acompanharam em detalhes como que foi a seleção dos componentes eletrônicos, a construção desse circuito, a seleção de cada item que compôs aqui a estética, o design dessa placa, vocês acompanharam esse desenvolvimento ao vivo e agora eu estou fazendo esse vídeo também para compilar todas as informações mais importantes desse desenvolvimento, para que você tenha em mãos muitas dicas e muitas ferramentas para você desenvolver os seus projetos também. Vamos lá, quando a gente fala de desenvolvimento de placas de circuito impresso, principalmente nesse estilo aqui, são placas mais artísticas, então a parte do design, normalmente ela vem antes, para a gente conseguir delimitar certinho o tamanho da placa, todos os elementos gráficos que a gente vai colocar nela e aí sim a gente conseguir montar um circuito eletrônico que faça sentido para essa placa. Se não fosse um projeto de design mais artístico, muito provavelmente eu começaria com um circuito eletrônico e depois eu tentaria encaixar esse circuito eletrônico em um hardware que fizesse sentido. Para esse tipo de projeto aqui, que são projetos mais artísticos ou projetos que têm um case muito complexo, onde a placa precisa encaixar muito certinho nesse case, são projetos que normalmente a gente começa falando e desenvolvendo o design antes de trazer a eletrônica. Então eu vou te explicar um pouquinho do design dessa placa de circuito impresso antes da gente ir para a parte do circuito. O design dessa PCB foi feito todo ao vivo e as referências que eu tinha que trazer aqui nesse design vieram do concurso que a PCBWay abriu. Algumas das regras que a PCBWay trouxe para esse design é que a logo da PCBWay deveria ser inserida no design e também o número 10, simbolizando os 10 anos que a PCBWay está fazendo. Então eu decidi fazer essa brincadeira colocando o número 1 bem grandão aqui na placa, o 0 logo ao lado do 1, eu decidi fazer ele um pouquinho mais estilizado, colocando um pouquinho mais de detalhes, tentando imitar alguma coisa como um relógio ou um cronômetro, alguma coisa que desse essa sensação temporal. E essa frase com esse TH e a palavra Anniversary remetem ao décimo aniversário da PCBWay. Essas foram as minhas escolhas para o design, mas não foi de primeira que a gente desenvolveu ele dessa forma. Na verdade eu fui pegando algumas referências e fiz várias tentativas até chegar certinho nesse desenho aqui. Desenho pronto, então eu passei todo esse design para o software de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Aqui nesse projeto eu estou utilizando o Altium Designer. E com o design bem definido, hora de fazer o circuito eletrônico. Para o circuito eletrônico dessa PCB eu decidi arriscar um pouquinho mais. Normalmente eu faço as minhas placas de circuito impresso artísticas com o mesmo esquemático. É um conjunto de LEDs, um resistor, um botão e bateria. É o famoso básico que funciona. Eu consigo brincar com cores de LEDs, com LEDs diferentes, consigo colocar ele em posições diferentes. É um circuito muito simples e eu sei que ele vai funcionar. Tanto por ser um circuito muito simples, tanto por eu já ter desenvolvido ele várias vezes em várias placas diferentes. Esse projeto foi desenvolvido em live e vocês me desafiaram a trazer um toque a mais, a sair um pouquinho da minha zona de conforto. E conversando ali com a comunidade na hora da live, vocês me deram a opção então de desenvolver um circuitinho que fizesse esse joguinho dos LEDs, onde cada um dos LEDs iria acender sequencialmente. E a gente decidiu inserir 10 LEDs para simbolizar cada um dos anos da PCBWay. Fazendo algumas pesquisas e conversando com vocês, então a gente chegou em um componente eletrônico que faz essa sequenciação. O nome desse componente é CD4017. E é um componente eletrônico formado por vários flip-flops e com a inserção de um timer a gente conseguiria então fazer essa jogada de ativar cada uma das saídas por vez. Como ele tem 10 saídas, então a gente conseguiria sequencialmente ativar cada uma dessas saídas. Outro componente eletrônico que entrou então dentro desse circuito foi o 555 para fazer o timer. O 555 é um componente eletrônico que ele tem muitas aplicações, mas uma das mais famosas é realmente conseguir fazer uma marcação de tempo com esses delays ajustáveis. E agora créditos para o Burgos Eletrônica, que trouxe pela primeira vez ali na live essa referência dessa junção desses dois componentes eletrônicos para a gente construir esse circuito. Então eu fiz algumas pesquisas, peguei alguns circuitos de referência e a gente conseguiu montar esse circuito aqui então, onde originalmente nos circuitos de referência a gente tinha um potenciômetro ou um trimpote ali para fazer o ajuste fino de qual que seria o tempo que teria de delay entre uma piscada e outra de LED, mas eu decidi mudar um pouquinho esse circuito adicionando dois resistores para fazer esse ajuste. Realmente eu não queria ter um componente eletrônico enorme ali, um potenciômetro para ficar ajustando esse timer e eu também achei que não seria necessário para esse circuito. Eu queria que fosse alguma coisa mais simples para a pessoa que está utilizando. ela ligar e uma sequência de LEDs começar a piscar. Esse é o resultado final do circuito esquemático e aqui nesse ponto, no R1 e no R2, é onde eu consigo fazer o ajuste dos resistores para trocar a velocidade dos LEDs. Depois de alguns testes eu cheguei à conclusão por aqui que dois resistores de 5K ONS ficaram no efeito perfeito. Eu gostei muito de como ele ficou desse jeito, então para fazer os testes eu registrei então na documentação de que os dois resistores precisariam ser 5K ONS cada um. Circuito pronto, design pronto, então foi a hora da fabricação. Como eu estava participando do concurso, então na verdade eu ganhei o desenvolvimento dessa placa, eles me mandaram a placa já desenvolvida, mas ocorreu um erro aí que eu só fui perceber depois que eu encomendei a placa. Mas isso a gente vai deixar lá para a seção de erros que eu vou colocar no final desse vídeo. Talvez alguns de vocês já até perceberam nesse momento que erro foi esse. Foi um erro bem escabroso, bem visível. E com as placas em mãos, agora é o momento da montagem. Para fazer a montagem dessas PCBs eu também encomendei o stencil. O stencil é esse material metálico que tem todas as perfurações dos pads dos componentes eletrônicos SMD da nossa placa de circuito impresso. Com esse material eu consigo posicionar ele bem certinho em cima da minha placa de circuito e passar o stencil em pasta de uma vez só em todos os pads. E eu consigo repetir esse processo em todas as placas de uma vez só. E só depois começar a fazer a inserção dos componentes eletrônicos. E para me ajudar nesse processo de posicionar cada uma das placas, eu também fiz um corte na minha cortadora laser de um molde para colocar e posicionar as placas no meu stencil. Essa técnica facilita muito a montagem, porque a gente precisa deixar as placas no mesmo lugar para conseguir ir ali sequencialmente passando o stencil em cada uma delas. Com os componentes eletrônicos todos posicionados em um dos lados da placa, então eu consigo passar para a minha mesa aquecida, e essa mesa aquece a placa de circuito por baixo, chegando na temperatura necessária para o estanho entrar em fusão, e aí sim realizar a solda dos componentes eletrônicos. Esse processo eu tive que fazer algumas vezes, porque a minha bancada de solda é bem pequenininha, então eu vou passando ali placa por placa. Com todo o bórum da placa agora montado, a gente vai para a parte do top. No top da placa eu tenho realmente apenas um conjunto de 10 LEDs, e eu também tenho o stencil preparado para fazer a passagem do estanho em todos esses pads, o que facilitou muito esse processo de novo. Com o estanho passado em todos os LEDs, agora sim eu começo a posicionar cada um dos LEDs, tem que tomar bastante cuidado nesse processo, porque os LEDs têm polaridade, então tem que tomar bastante atenção ali, colocar todos os LEDs na polaridade correta. Com os LEDs montados, eu não consigo passar de novo na minha bancada aquecida, porque já tem componentes eletrônicos em uma das faces, então eu preciso fazer a solda desses LEDs com o soprador térmico. É um processo um pouquinho mais demorado, mas ele não é muito difícil de ser feito, só tem que tomar cuidado certinho com tanto a temperatura do soprador térmico, quanto a velocidade do soprador. Eu fiz esse ajuste aqui na minha bancada para seguir os meus trabalhos. Agora sim, a placa está 100% montada, 100% pronta, e é só colocar a bateria e ligar o circuito aqui nesse botãozinho. E eu acredito que nesse momento vocês já observaram bastante a placa, e já viram que existe um erro de digitação aqui no anniversary. Eu acabei escrevendo essa palavra de um jeito errado, com apenas um N, e mandei o meu lote protótipo ser fabricado dessa forma aqui, sem querer. Depois que eu mandei o lote para a produção, eu percebi o erro, mas já era tarde, as placas já estavam em trânsito para a minha casa, então eu realizei as correções, e mandei para perceber o erro e registrar o projeto da maneira correta. Já aproveitei para fazer algumas alterações no projeto, eu fiz uma perfuração em cima da placa, para quem quiser usar essa placa como chaveiro, poder pendurar ela na bolsa ou na chave. Até que esse erro foi bem pequeno, eu estava com muito medo de ter errado alguma coisa no circuito, porque como eu falei para vocês, por mais que esse aqui também seja um circuito eletrônico clássico, simples, ainda assim, era a primeira vez que eu estava inserindo ele em uma placa de circuito impresso, e essas apreensões aí, essa ansiedade de ter feito alguma coisa errada, ligando alguma coisa errada, sempre existem aí em cada novo projeto. Todo mundo que entrar no site da PCBWay, pode incluir essa placa aqui, comprar ela junto com a sua encomenda, e todo o lucro arrecadado da venda dessa placa aqui, lá na PCBWay, será revertido para caridade. Bom, então eu tenho um lote de 10 unidades dessa placa aqui, erradas, então é tipo o lote original, o lote número 1, o lote do desenvolvedor. Mas assim, sendo bem sincera, o erro poderia ser muito pior, a gente poderia ter feito algum erro na parte do desenvolvimento do circuito, que era o meu maior medo, porque é a primeira vez que eu inseri esse tipo de circuito aqui em uma placa de circuito impresso. Então, ainda assim, montar esse circuito em uma PCB pela primeira vez, foi sim um desafio de selecionar cada um dos encapsulamentos, dos componentes para compor esse circuito, e chegar nesse resultado aqui, que ainda bem que funcionou, né? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o processo de desenvolvimento dessa PCB aqui, e que esse processo tenha te ajudado também, com detalhes, com dicas para você evoluir os seus projetos por aí também. Deixa aqui nos comentários que projeto você está desenvolvendo, e que desafios você está enfrentando agora, para a gente continuar conversando. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo, e tchau! Tchau!